Velma finalmente acabou. E mano, foi muito pior do que parecia. Eu sei que o hype de Velma já passou, só que eu fiquei enrolando pra caramba pra terminar esse vídeo. E como eu não queria desperdiçar horas de trabalho, lancei só agora mesmo. Mas vamos falar sobre o que podemos aprender com essa série. Por que ela deu tão errado assim e se Scooby-Doo realmente precisava de tantas mudanças? Bom, quando Velma foi anunciado, muito se dizia que ela já tinha a desculpa perfeita caso desse errado. De que quem não gostou é homofóbico e racista. Tudo para agradar os triteiros de plantão. E parecia que ia conseguir se tornar o ícone da militância. Já que Velma manda uma dessas a cada dois minutos. Agora vamos falar do que gerou certa polêmica quando foi anunciado. A mudança da etnia dos personagens. Pois é, tem gente que se incomodou com isso. Qual o problema da Velma ser negra? Inclusive no original ela tem cabelo ruivo. Mas no live action tem cabelo preto. Mas ninguém se importa. É só um cabelo. O mesmo se pode dizer do Salsich da Daphne. Não tô nem aí se eles não são brancos como no original. Que importa no fim das contas é se os personagens são bem escritos. Coisa que eles não são. Agora, deixando esse papo chato de lado, vamos falar do grande problema dessa série? O humor. Quando essa série foi anunciada como uma série adulta, eu imaginei que seria no sentido dark da coisa. Mas era no sentido humor adulto, ou seja, pegar os personagens do Scooby-Doo e transformar em South Park. Só que South Park tem uma coisa que essa série não tem. A boa escrita. E nada melhor do que o nosso querido Eric Carton explicar o porquê o humor de Velma não funciona. Quando faço uma piada, eles estão dentro do contexto. São piadas ocasionais e emocionais, baseadas no que é relevante e com sentido. Não são piadas sem graça e uma atrás da outra, porra! Bom, acho que já deu pra vocês entenderem, né? Velma é só isso. Piada atrás de piada pra mostrar o quão adulta ela é. E por incrível que pareça, praticamente nenhuma funciona. E quando funciona, a famosa militância estraga tudo. Caragoles! É por isso que os homens morrem de medo de perder o privilégio. A vida é muito mais fácil assim. Um exemplo de humor falho nesta série é logo no primeiro episódio. Onde rola aquela famosa cena das baratas. E sabe aquela regra de que a ordem dos fatores não altera o produto? Bom, aqui altera. A Daphne olha as baratas do nada. E aí ela diz que a escola é um nojo. Mas vamos consertar isso aí. Tenho que fazer uns ajustes. Daphne olha ao redor. Tá tudo uma nojeira. Roupa espalhada. Chiclete grudado. Lixo no chão. E aí ela diz. Esse colégio é um nojo. E só então as baratas aparecem. Acredito eu que teria funcionado melhor. Outra cena que podia ter me arrancado uma risada. É no episódio 4. Onde a polícia diz que todas as vítimas eram gostosas e que iriam fazer a lista das mais gostosas para receber proteção policial. Mas aí a Velma vem pra cortar o clima. Peraí, é sério que dois brancos de meia idade vão decidir quem são as alunas mais gostosas? Chato pra caralho. Isso é só um exemplo de como esta série não se ajuda. Scooby-Doo, cadê você? O Scooby deve ter lido o roteiro e se recusado a participar. Só pode. Mas já que ele não tá aqui, vamos falar dos outros. Começando com a Velma, que é insuportável. Sempre militando errado. Enfim, cês já conhecem a figura. Eu te odeio! O Norville é um baita gado. A Daphne é uma traficante e o Fred é o rico branco privilegiado de pau pequeno. Ha ha ha, engraçadão. Eu sou um homem de conteúdo. Uma ideia interessante da série é a Velma e a Daphne serem melhores amigas na infância, mas quando cresceram acabaram se afastando porque a Daphne ficou popular e Velma ficou pra trás. Isso era algo bem interessante de se desenvolver, mas no segundo episódio elas já estavam se beijando. WTF, né? Eu não tenho dúvida que o James Gunn desenvolveria isso muito bem e se fosse pra acontecer esse beijo seria lá pro final da temporada depois de desenvolver melhor a relação delas. Mas Velma não está interessada em administrar suas ideias. E quem disse que isso é problema meu? E sabendo que eles são assim no início, eu quis acreditar no famoso desenvolvimento de personagens. Eu realmente pensei que eles fossem evoluir com o passar dos episódios e se tornarem a turma que a gente conhece no final. Mas infelizmente não rolou, o que é uma pena. E claro, esperava o Scooby-Doo aparecendo no final, já que durante a série existia o projeto Scooby que visava arrancar o cérebro das pessoas e colocarem outras. E eu imaginei que uma hora iam fazer isso com um cachorro e assim explicaria o porquê o Scooby-Doo é um cachorro falante. Cachorro? Por onde? Aliás, vocês já se perguntaram o porquê o Scooby consegue falar? Não faz muito sentido isso, né? Como é que é? Sério, galera, se vocês não assistiram a esta animação ainda, corre lá pra assistir, que é simplesmente sensacional. Tá, sabemos de tudo isso, mas e o mistério, é bom? Não. Considerando tudo o que esta série tem, o mistério acaba sendo imprevisível, mas não porque a série é boa, e sim porque é tão ruim e mal escrita, que eles podem inventar qualquer desculpa pra qualquer um ser o assassino. E é exatamente o que acontece, já que a assassina é a mãe do Fred, que queria colocar o cérebro de uma garota no Fred pra ele ter alguma inteligência e poder administrar a empresa dela. Agora, por que ela pega o cérebro de garotas cuja única característica é ser gostosa? Não sei. E por que ela não fez o procedimento sendo que ela já tinha um cérebro e o Fred morava na casa dela? Não sei. Bom, problema seu. Velma não lhe deve explicação. Scooby-Doo foi lançado em 1969, ou seja, tem 54 anos, e durante este período algumas coisas mudaram na franquia. Um exemplo disso é o filme live-action, onde o James Gunn fez algumas mudanças. Só que lá as mudanças fazem sentido. Como a Daphne estar cansada de ser a donzela em perigo, aí ela treina e vira o Jackie Chan. O Fred é meio babaca nesse filme. Mas faz parte do desenvolvimento do personagem, e no fim do filme dá pra ver que ele evoluiu muito. E por aí vai. Outro exemplo de mudança é em Mistério S.A., onde o Fred é obcecado por armadilhas. Daphne só quer ficar grudada no Fred. Velma é uma chata controladora. Scooby tem ciúme da Velma e faz o salsicha escolher entre os dois, como se um casal não pudesse ter um cachorro. Mas enfim, né? Desculpe por ter empatado a sua foda. Esse desenho também apresenta um mistério central que dura duas temporadas. Esses foram exemplos de mudanças positivas, porque foram baseadas em coisas que fazem sentido e, é claro, com personagens carismáticos e bem desenvolvidos. Por isso as mudanças foram bem-vindas. Porém Velma muda praticamente tudo, e não tem desenvolvimento nenhum. Eu sou super a favor de mudança principalmente numa franquia que já tem mais de 50 anos, e era feito pra determinado público nos anos 70, e agora o público mudou, e eles precisam se adaptar a isso se quiserem sobreviver ao tempo. O que me leva ao último tópico. Bom, alguns dizem que Velma acabou com Scooby-Doo e que sua existência é uma ofensa. E eu até concordo. Só que a queda de Scooby-Doo não veio de Velma. Teve aquele filme Scooby, que é bem ruimzinho. E o que legal Scooby-Doo que é horroroso. Então Scooby-Doo já não estava passando por uma boa fase, e Velma só veio piorar a situação. Porém, por bem ou por mal, esta série trouxe o público de volta pra franquia. Mas é claro, antes mesmo de lançar, os ditos, fãs, já estavam reclamando das mudanças, que tinham que ser igual ao original e blá blá blá. Mas quando o negócio não muda, eles não assistem. Eu não quero! Até que a franquia morre. E assim eles fazem vídeos sobre o fim de Scooby-Doo e ganham muitas views com isso. Olá, eu gosto de dinheiro! Não tô dizendo que você é obrigado a ver tudo de Scooby-Doo e que você não pode criticar Velma por isso. Só que reclamar de mudanças ao mesmo tempo em que você não assiste nada quando não muda, é meio merda, não é? É, ué. Por isso mudanças são importantes. Só que não precisa exagerar como Velma fez. Sabe, hoje aprendi algo. Mudanças são importantes não só para desenhos. Mas para as pessoas. Por isso mude. Mas não seja Velma. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Este foi o meu primeiro vídeo longo. Então me desculpem se a edição ou a narração tenham ficado ruins. Mas, ao contrário de Velma, com o tempo, eu vou melhorando. Deixa o like, porque vai ajudar muito o canal. E se inscreva que em breve sai o vídeo do pior filme de todos os tempos, que tá com uma nota pior que Velma. Então ativa o sininho aí pra não perder. Então é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima e fui. Até um outro dia.